A gente vai dar tempo de comer um só, né? É, obrigado. Fui o número 3 último. Bora, pessoal. A valorização da sua carteira... Ela é o cara muito ruim. Então, e aí? Legal, legal. Tinha o problema da hiperinflação Conseguiu resolver O problema da hiperinflação Hoje, principalmente O efeito dessa queda da bolsa De hoje, fruto Da declaração do presidente dos Estados Unidos Donald Trump ontem, de fechar Fechar Os Estados Unidos Para o pessoal vindo da Europa O que provocou uma Essas notícias mostram que realmente A crise pode ser Cada vez maior E os efeitos na economia Também serem cada vez maiores Por isso Essa volatilidade muito grande Da bolsa, do risco O câmbio Essa crise mundial Vai provocar Que a gente Demore um pouco mais ainda A recuperar A economia se recuperar Infelizmente A questão mais Mais importante Que é a situação Do mercado de trabalho Também vai demorar Mais ainda A se recuperar Dada essa Essa fraqueza Da atividade econômica Que deve perdurar ainda Por mais de algum tempo Fruto dessa Dessa crise do mundo Quanto mais arriscado Vai ficando Mais o real No caso Vai se desvalorizando Em relação Em relação ao dólar E nesse momento Bastante conturbado Que a gente Está vivendo Principalmente fruto De questões Mundiais Essa oscilação Nos mercados Financeiros Estão muito grandes E somado a isso A gente ainda tem Os fatores Domésticos Que também impactam Na economia De uma forma geral E também impactam Obviamente No mercado financeiro O que é 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 o que